Que nós estamos do lado das nossas famílias nesse momento principal da pandemia Que é por isso mesmo que a gente tem que dar mais valor à nossa vida E sempre agradecer a ele em primeiro lugar Então começo agradecendo e louvando a ele sempre Diante de Tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito O Teu olhar me acompanha e sabes quem sou Ao enxergar Tua grandeza em minha pequenez Eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Morar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei A Tua ternura me acolhe Um refúgio seguro encontrei O meu coração veio a Ti render Toma meu ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei em Ti, Senhor Me abandonarei em Ti, Senhor Em Ti repousarei Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu altar, Senhor Em Teu altar, Senhor Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu nunca esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Precisa sofrer Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas Sei tudo que o amor É capaz de me dar É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi São tantas já vividas São momentos que eu nunca esqueci Pedalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo As vezes eu deixei Eu deixei Eu deixei Eu deixei Eu deixei Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Eu sei Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Ando devagar Ando devagar Porque já tive preste Levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Que nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora E um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder sorrir É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Se essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Quando o tempo abrir Abre a janela Se essa tempestade um dia vai acabar Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e fim E hoje eu tenho a certeza E eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Se essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão